salve salve minha gente olha só que coisa linda que dose de otimismo para o dia você acorda no sudeste na sua casa e você se depara com uma flor de mandacaru que debruxou essa noite é realmente uma das flores mais bonitas do Brasil e apesar assim da beleza dela ela tem uma curiosidade que ela de próxima noite ainda hoje no final do dia ela já está toda murcha e preta ela dura uma vez só apesar da resistência do mandacaru o mandacaru ele serve como alternativa de alimento para o gado devido a sua resistência confere consegue passar o período de grande estiagem bonito dessa forma ligou o Pinheiro lá no hemisfério norte nós temos aqui o cacto no hemisfério sul com essa beleza toda e o nordeste cada vez mais surpreendendo com tanta coisa linda e a gente vê esse daqui olha é uma coisa rara eu tenho faço questão de compartilhar com vocês porque eu já falei com as pessoas que o cacto aqui em casa dá flor e morre no mesmo dia será que eles falam ah não não acredito mandacaru não não dá força essa tá falando daqui a pouco você vai falar que flor daí pedra não tá assim ó natural bonita não olha tá não sei se é por causa do clima né porque ela geralmente ela é processo na primavera nós estamos em pleno verão mas mesmo assim olha muito bonita mesmo e eu tenho para mim que amanhã essas daqui vai amanhecer assim ó uma chapoca porque essas daqui ontem à noite só tava mesmo né assim ó tipo isso aqui ó é isso aqui olha e hoje ó como ela tá aí essas aqui já amanheceram assim isso é lindo é maravilhoso isso é uma dose de otimismo a gente tem que dar valor nessas coisas é a felicidade da gente tá nas coisas pequenas coisas é um isso aqui não é pequeno é grandioso mas são momentos assim pequenos mas que fica eternamente gravado em nossa memória e Deus sempre nos presenteando né sempre nos surpreendendo né Platão dizia se alguém se encontrares alguém que defina quem é Deus siga porque você encontrou Deus e é verdade Deus é tão Deus é tão poderoso que ninguém consegue definir mesmo quem tem a pretensão de definir né isso daí gente ó muito gostoso fico feliz da vida hoje eu tô me sentindo um pouquinho no Nordeste apesar que não tá naquelas praias maravilhosas praia não praia eu sou mais a dos espíritos são tudo que é do Nordeste né Guarapari Itaú na Proceição da Barra Maratais Itapimirim vai por aí Piúma realmente nós temos um litoral lindo tanto é que cariocas mineiros vem pra cá e agora em Colatino em pleno verão né a gente vê essa beleza que presentei a vocês porque isso aqui é o único né isso aqui ó pena que eu não vou poder guardar isso pra todo mundo ver natural mas fica aí registrado um beijo no coração lembre-se né eu sei que você sabe mas não custa lembrar Jesus te ama Jesus nos ama